Questão da SpaceX 2017. Corta-se de uma circunferência de raio 4 cm um setor circular de ângulo π sobre 2 radianos, onde o ponto C é o centro da circunferência. Um cone circular reto é construído a partir desse setor circular ao se juntar os raios CA e CB. O volume desse cone em centímetros cúbicos é igual a quanto? Bom, veja bem, aqui é o setor circular ao qual ele se refere. Então ele junta essa medida CA com CB para formar um cone. Bom, das nossas aulas de cone você deve lembrar o seguinte, não é? Bom, se eu tenho aqui um cone circular reto, o cone a gente obtém girando esse triângulo em torno de um eixo. Digamos que esse aqui seja o eixo. Quando a gente faz o giro desse triângulo aqui em torno desse eixo, a gente forma o que se chama de cone de revolução, ou cone. Desse cone aí, a gente tem que saber quanto é que vale o raio, a altura e geratriz. Então essas aqui são as medidas de raio da base, altura e geratriz. Bom, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, quando nós fazemos aqui uma seção, ou seja, se a gente corta aqui, por exemplo, essa lateral aqui da base, que é uma circunferência, ou círculo. Tá? Então, quando a gente faz a planificação dessa figura, a gente obtém aqui um setor circular. Muito bem? De tal forma que esse comprimento aqui corresponde ao comprimento da base aqui, não é? Então vai ser 2πRzinho essa base. Perceba o seguinte, a medida dada aqui é exatamente esse setor circular aqui. E o que ele está dizendo é que esse setor circular aí tem um ângulo de 90 graus aqui. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que obter é perceber o seguinte, não é? Que essa medida ab aqui, corresponde a essa medida aqui, ab. Ora, ab é 9, como esse setor de 90 graus, ele corresponde a 1 quarto do comprimento dessa circunferência. Mas essa circunferência tem raio 4, ou seja, a geratriz aqui tem raio 4. Então, veja bem, essa medida aqui é a medida da giratriz, né? Que tem medida 4. Então, daí dá para a gente calcular quanto equivale a b. Por quê? A b corresponde a 1 quarto do comprimento da circunferência de raio 4. Então, é 1 quarto de 2π vezes 4, não é? Ou seja, daqui eu tiro que a b, ele tem medida 2π. Bem? Bom, agora, veja bem. Essa medida b é igual a essa medida b aqui. Logo, 2π vezes rzinho é igual a 2π. De onde a gente tira que r é igual a 1 centímetro. Tudo bem? Pronto. Dado que rzinho é igual a 1 centímetro, né? E a giratriz vale 4, então a gente vai ter esse triângulo aqui, não é? Essa aqui é a altura, essa é o raio e essa daqui é a giratriz. Bem? De tal forma que essa medida aqui vale 4 centímetros. Essa medida aqui vale 1 centímetro. 1 centímetro. E esse ângulo é de 90 graus. Daqui, tiramos que h² mais 1² vai ser 4². Daqui, tiramos que h² é igual a 16 menos 1, que dá 15. Então, daqui, resulta que a altura vale a raiz quadrada de 15. Pronto. Agora, vamos sinalizar o problema. Como queremos o volume, né? O volume do cone. O volume do cone, V, é dado por 1 terço da área da base vezes a altura. Então, daí, tiramos que o volume vale 1 terço de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura raiz de 15. Daí, resulta que o volume vale raiz de 15 π sobre 3. Tudo bem? Então, está aí. Esse aqui é o volume desejado. Entre as alternativas, C. Olha aí. Vamos lá.